Bom dia, meus amores. Sexta-feira, matemática, tempo longo, tempo curto. Aula de número 21 aí, hein, pessoal? Então, vamos lá? Página 39 de matemática. Tempo longo, tempo curto. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade como meio de expressar sentimentos, de contar histórias, de tentar explicar fenômenos da natureza. Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas no teatro, parecido com o que conhecemos hoje, começou com os gregos. Foi na Grécia, mais ou menos há 25 séculos, que apareceram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. As peças eram encenadas ao ar livre, em arenas, como a da primeira imagem. Uma encenação podia durar o dia todo. Atualmente, as peças são apresentadas em teatros, com tempos menores de duração. No Brasil, muitas cidades têm teatros ou auditórios que abrangem, abrigam espetáculos. A Casa de Ópera, no Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada em 1770 e é o mais antigo teatro do continente americano, ainda em funcionamento. Diga aí, há quantos anos, aproximadamente, surgiram a comédia e a tragédia? Pessoal, as informações que estão sendo pedidas aqui estão todas acima e é só ler, interpretar e passar para baixo, hein? Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse século? Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? Para medir o tempo, usamos diversas unidades de medida. Algumas para intervalos mais longos, como século e década. Usamos um ano, o mês, para intervalos mais curtos e hora e minuto para intervalos ainda menores. E com esses intervalos menores que vamos lidar agora. Então, pessoal, a gente vai falar sobre unidade de tempo, tá? Quanto tempo eu gasto para sair daqui e chegar na escola? Quanto tempo eu durmo? Então, é para vocês terem ideia de como é que a gente vai fazer o uso do tempo nesse tema abordado aqui da nossa aula de matemática. Então, vamos lá para a página 40 agora. Você já sabe como funciona um relógio analógico. Aquele de ponteiros, não é? Complete as frases com as palavras, os números do quadro para relembrar como se faz a leitura das horas em um relógio desses. Bom, pessoal, olha aí, relógio analógico, esse relógio de ponteiro. Vocês têm aí uma caixa com as palavras que vocês vão encaixar nessas lacunas aí das frases. Então, as palavras que vocês vão fazer uso são 30, 60, as horas, os minutos, das horas, dos minutos, maior e menor. O ponteiro maior marca e o menor marca. O ponteiro gira mais rápido do que o ponteiro. Em uma hora, o ponteiro dá uma volta completa e o ponteiro vai de um em um número até o número seguinte. Em meia hora, o ponteiro dá meia volta. Em uma hora, há minutos. Em meia hora, há minutos. Então, as palavras que vocês vão estar fazendo uso aí são essas palavras que estão nessa gavetinha aí. Lápis na mão. Na cidade onde Renata e Paula moram, há diversos espaços para apresentação de espetáculos. E todos os anos, a cidade abriga um festival de teatro. Eles estão olhando a programação para escolher alguns espetáculos e atividades. Então, vamos ver o que é que vai ser a grade de horários do dia 16. Que vai ocorrer no Circo da Cidade, no Circo da Zona Oeste, na Praça 22 de Abril, no Auditório da Universidade e o Teatro do Trabalhador. Então, vejam que são um, dois, três, quatro, cinco locais diferentes. Aonde vão estar acontecendo espetáculos. Ó, no Teatro da Cidade, às duas e dez da tarde, brincadeiras no palco. Vai durar uma hora e quarenta minutos. Às seis horas, o Mundo no Palco. Vai durar uma hora e quarenta e cinco minutos. Às nove e meia da noite, tá chegando, vai durar uma hora e meia. Programação na Praça, 22 de Abril. Vai iniciar o meio-dia e meio, com a peça Nina e o Peão. Duração de trinta minutos. Às quatro horas da tarde, Ciranda na Rua. Vai durar uma hora e dez minutos. No Teatro do Trabalhador, às sete e meia, Minha Vida na Caverna. Vai durar uma hora. Às dez horas e quarenta e cinco minutos, haverá um monólogo de uma hora e meia. No Circo da Zona Oeste. A programação vai ser às nove horas e quarenta e cinco da manhã, Oficina de Palhaçaria. Vai durar duas horas e quinze minutos. Às treze horas e quarenta e cinco minutos, curso de Acrobacia. Vai ter uma duração de duas horas e meia. Às dezoito e trinta, ou seja, seis e meia da tarde, Meninos que Choram. Vai ter a durabilidade de uma hora e meia. Às vinte e três horas, Tormenta. Vai ter a duração de uma hora e vinte. No auditório da universidade, às dez horas da manhã, Oficina de Direção. Vai durar duas horas. À uma e meia, Oficina de Roteiros. Duas horas. Às cinco horas da tarde, As Faceiras. Vai durar uma hora e dez. E às nove horas da noite, Rindo Sem Parar. Então, essa é a programação de espetáculos que haverá lá na cidade da Renata. Então, agora, vão seguir várias perguntas referentes a essa tabela que foi nos apresentada aqui na nossa pochila, certo? Então, vamos virar a página e vamos lá pra página quarenta e um. E vamos ver o que é que eles vão estar nos perguntando. Em todos os itens, explique sua resposta. A que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeira no Palco? E a Oficina de Palhaçaria. O que eu quero que vocês prestem atenção? Eu quero que vocês olhem a hora que vai começar o espetáculo e o tempo da duração do espetáculo. Vocês vão estar somando os dois e vendo quanto tempo vai durar essa apresentação. Letra B. Marque a alternativa correta para o horário em que vai terminar Nina e o peão. Meio-dia, treze horas, doze horas. Vocês vão estar assinalando a alternativa correta. Letrinha C. Renata foi ver uma peça que acabou às onze da noite. Em qual teatro ela foi? E como é o nome da peça? Então, prestem atenção aí que nessa questão, a letrinha C, são duas perguntas em uma. Na letrinha D. Paula quer assistir o Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. É possível? Será que vai bater o horário? Será que não vai bater? Observem lá e registrem aí pra tia. Letra E. Para ir à Praça 22 de Abril até o Teatro da Cidade, elas gastam meia hora. Renata pode participar da Cidranda de Rua e assistir ao Mundo no Palco. Será que ela pode? Observem os horários, o local e respondam pra mim se isso será possível. Letra F. Paula e Renata foram assistir a uma peça de teatro e só saíram de lá no dia seguinte. Qual peça elas foram ver? Presta atenção nessa daí, hein? Como é que vocês vão estar descobrindo isso? Somando o horário que começou juntamente com a duração do evento, tá? Número 2. Tamires e Amélia fazem curso de teatro na escola. E estão marcando um horário para ensaiar. A que horas nós encontramos, Amélia? Ah, pode ser às quatro e meia. Partindo desta pergunta, vamos lá na página 42. O que significa a palavra meia na fala de Amélia? Meia, pessoal, quando eu me refiro a meia, é metade, tá? Quando elas chegaram, o relógio da sala estava assim. Elas chegaram no horário combinado? Observe com atenção o relógio da sala. O ponteiro dos minutos aponta para o número 6. E o das horas está indicando um lugar entre o 4 e o 5, certo? Isso acontece porque enquanto o primeiro dos... O ponteiro dos minutos deu meia volta, o ponteiro das horas girou lentamente, percorrendo a metade da distância entre o 4 e o 5. Este relógio está marcando 8 e meia. Leia a explicação da professora Leila. Reescreva a frase a seguir, utilizando um dos modos de indicar as horas usando os números. Hoje, haverá uma apresentação de música na escola. E começa às 2 e meia. Então, vocês vão estar expressando aí de que forma. Vocês podem estar colocando 14 e 30. Por quê? O que acontece? Depois do meio-dia, eu vou começar a usar 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Seria após o meio-dia, eu começo a usar esse novo horário. Da meia-noite, a hora que dá 24 horas, aí volta para uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã e assim, sequentemente. Ok? Então, no exercício 4, marquei com uma amiga para tomar um café às 6 e meia da tarde. Quando cheguei ao local do encontro, vi que ela mandou esta mensagem. A que horas a amiga mandou a mensagem? Letra B. A amiga vai chegar no horário combinado? Explique sua resposta. Então, observem aí, tá? No celular que está descrito, para vocês estarem completando essas respostas. Vamos, então, agora ir para a página 43. Bom, vocês têm aí quatro modelos de relógio. E aí, o que vocês vão fazer agora? Observa que esses relógios estão o quê? Sem ponteiro. E vocês vão estar registrando a hora que está sendo pedida aí, ó. 7h15 no primeiro, 10h30, meio-dia e 25 e 18h55. Ok? Marcou com os ponteirinhos aí? Não esquecendo o quê? O ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Número 6. João é aluno do quarto ano e estuda no turno da manhã. Pinte de azul na faixa da aba as horas que João passa dormindo. Então, vocês vão colocar, ó, eu sempre vou dormir às 21h e acordo às 6h30. Então, vocês vão olhar nessa faixa que está aqui, vão achar 21h e vão pintar até às 6h30 da manhã. A quantidade de barrinhas que estiver pintado é o tempo que o João passou dormindo toda noite. Letra B. As aulas de João começam às 7h30 e terminam ao meio-dia. Pinte de verde esse período na faixa da aba. Então, ó, o tempo de dormir do João, vocês usaram a cor azul. Agora, o tempo que ele fica na escola, vocês vão colorir de verde. Quanto tempo o João fica na escola? Vocês vão contar quantas barrinhas vocês coloriram, que é o tanto de horas que o João ficou na escola. Letrinha C. Todos os dias, João almoça às 12h30 na casa da sua avó. Circule na faixa esse horário. Então, vocês vão achar meio-dia e meio e vão fazer um círculo em volta do horário. Ok? Quanto tempo se passa desde que o João sai da aula de natação até o horário em que vai dormir? Então, vocês vão olhar o horário que o João vai pra natação e vão contar até a hora dele dormir, que hora que ele, ó lá, às 5h30 começa a natação dele. Ó, nas segundas-feiras, João tem uma hora, uma hora. Então, é das 5h30 até às 6h30. Então, das 6h30 até o horário que ele vai dormir, quanto tempo passa? Agora, nessa última aí, onde tá o pontinho verde, escreva uma lista de sugestões do que João pode fazer nesse intervalo. Nesse tempo que ele saiu de lá da natação, até a hora dele dormir, o que ele pode tá fazendo? O que vocês sugeririam a ele pra tá fazendo? Bom, pessoal, é isso aí. Bom final de semana, descansem bastante, curtam a família de vocês. E semana que vem, como a tia Re colocou no recadinho, a tia vai fazer algumas alterações, a gente já terminou algumas matérias, né? E nós vamos firmar em português e matemático, que a gente tá um pouco mais atrasado. A tia vai colocar um pouco mais de aula, tá? Mais separado, pra gente tá fazendo as atividades, porque daqui uns dias começam as provas, né? E a gente precisa tá encerrando o conteúdo. A tia Re tá morrendo de saudade de vocês, não vê a hora disso tudo acabar. Pra gente tentar ter uma vida um pouco normal, né? Parecida com a que a gente tinha antes. E a tia tá morrendo de saudade de vocês, parece que cada dia que passa tá apertando mais. Fiquem com Deus, se cuidem, obedeçam a mamãe e o papai e a tia Re tá morrendo de saudade. Beijo, fiquem com Deus.